Pessoal, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês o ano que é mais um vídeo da nossa série de Minecraft Vampiro Então se você tá gostando da série, comenta hashtag Vampiro Deixa seu like aqui no vídeo, vamos bater 300 likes nesse vídeo aí, fechou? Lembrando, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo da série E eu tenho um desafio pra vocês, comenta quanto dá 5 mais 4 aí, fechou? Quem acertar, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Lembrando que eu faço live todos os dias na StreamCraft Link tá na descrição, vai lá, me segue, é nóis, vamos pro vídeo! É, então, Drácula, Drácula não, ai, ferrou, é anjo Drácula não me chame de Drácula Então, ficam vocês dois aí, tá? Não, tá, ai, ferrou Tá, olha só, ela é, ela é... Eu sou uma menina boazinha que ele... Ai, moço, você não tá ajudando não Olha, fica quieta e deixa eu falar, pode ser? Tá bom, moço, mas eu tô com fome, dá sangue Toma aí, sangue, fica calada, vai, toma esse sangue todinho, fica calada aí, eixa essa cara de sangue O... 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 É, o anjo Olha só, ela... Era só um bom motivo pra mim não matar essa garota agora Ela é vampira também E ela vai te ajudar Ela vai me ajudar? É, ela... Onde tá com o que? É porque, tipo assim, ela era uma amiga minha de antigamente, entendeu? Aí, ela vai pegar... Como que ela tá aqui? Como que ela desceu? É, porque ela tava... Ela tava... Você tá usando seus poderes? Não, não é possível Não, ela tava enterrada aí porque o Drácula tinha enterrado ela viva, só que ela conseguiu resistir, entendeu? Pera, ela não era sua amiga que veio de distância e agora ela tava enterrada Não, não, ela tava enterrada, ela chegava lá na escola de vampiro, sabe? Aí, ela tava enterrada aí e... Por que você tá colocando isso? Pra você não fugir Tá, tá Olha só E aí, ela... Ela veio pra cá Ela acabou escavando isso aqui, por isso que tem aquele buraco ali E aí, ela... Ela... Já é vampira, né? Aí, ela acabou que vindo aqui e encontrou ela Não, não, não consegue me transformar Cala, louco Entendeu? Ah... Pelo que eu estou entendendo, então agora eu vou ter que te trazer sangue em dobro Porque elas também... Ela também está presente Ela... Ela falou que vai... É que ela não sai Deixa eu falar Ela falou que vai te ajudar aí com o seu... Ela vai ser meio que só da sua assessoria, entendeu? Ela falou que gosta de dançar Eu disse que vou, eu vou do quê? Porque eu deveria confiar em você, Jotinha Porque... Você já viu uma vampira loira? Moço, nem eu confio nele Muitos têm que confiar nele É, realmente Você não confia nele igual a mim É Mas... Olha... Você tem que deixar eu falar E você vai tomar sangue O que vocês estão cochichando aí? Nada Eu estou falando que ela... O que é sangue, moço? Não, ele não quer... É muito gostoso Olha É positivo Eu vou matar essa mulher Eu estou falando... Não, não, não É... O anjo... Ai, eu estou confundindo tudo Ela... Ela quer te ajudar, pronto Ela quer te ajudar Eu não quero ir lá aqui, não Eu não quero nada, não Eu só quero ir pra casa da minha mãe Comer minha coisa de carinha Vou pensar no caso Eu tenho que ver como é que é a dignidade dela Eu posso começar com ela aqui rapidão? Eu só... Eu vou buscar sangue pra vocês Que eu sou uma boa pessoa Show, show Ô pipulha Vem cá, essa pele não quebra, não? Não Porque isso aqui é protegido pelos vampiros Você está entendendo o que está acontecendo agora? Você tem que fazer tudo que eu falar, tá? Você tem que falar pra ele que você quer ajudar ele Porque só assim vai eu e você sair daqui E você vai voltar a ser humana, entendeu? Ah, entendi Por que eu não posso sair daqui com ele e te deixar aqui? Eu e você sair com ele e só eu sair com ele Mas você vai sair com ele e eu vou ficar aqui Mas você vai me ajudar lá fora a fazer isso Você não precisa te ajudar Tem que ter... Não é assim, tá? Aí você vai ficar vampira pra sempre Você vai ficar vampira pra sempre Eu não vou te ajudar a voltar ao normal, fechou? Ah, mas eu até estou gostando de ser vampira Olha só Viver infinitamente, sabe? Não é só isso Sem problemas de asmo Depois que você vira vampira A coisa fica muito pior Ou seja A gente só vai conseguir voltar a ser humano Você só vai conseguir voltar a ser humano Se a gente matar aquele anjo E aquele anjo só eu vou conseguir destruir ele Porque eu já consegui destruir o Drácula E meu nível de vampirismo é muito alto, entendeu? Então, se o seu nível de vampirismo fosse tão alto assim Você já teria tirado a gente daqui Sem a ajuda do anjo Mas aqui tem uma proteção É por isso que eu quero você lá fora Pra você me ajudar por lá Entendeu? Ah, saquei Ah, agora só confirma tudo que eu falar Quando o anjo aparecer, fechou? Fechou Sim, pra tudo que eu falar, beleza? Ah, dá, dá Ah, tá vindo Blá, blá, blá Ah, eu quebrei uma coisa daqui Não pode sugerir Eu que tava protegendo Ah, vá Tá, eu trouxe sangue puro pra você, garotinha Pode pegar Muito bom, garotinha E pra você, hominho Tá Agora eu quero que você me conta essa história Então Como eu falei A Pimpulha é uma amiga minha Que tava enterrada aqui pelo Drácula Não era a Pimpulha Então Aí Ela acabou encontrando Isso aqui Ela saiu cavando Porque ela tava enterrada Se ela Se ela é amiga sua Quem derante que ela não vai querer te soltar Isso não foi um plano pra mim Sem liga de mim Não, mas Eu já contentei de ficar por aqui Eu já tive tanta oportunidade É que tipo assim Era amigo, sabe Mas ele fez uma coisa muito errada Que tipo Pra mim ele é poder essa Não fala do que eu falei Não fala do que eu fiz, não Quem é você pra falar Se eu falo ou não falo Eu falo Só o que eu sei Tá vendo que é um Gosto de mim Eu tento ajudar Ela Qual que é o seu nome Garotinho Pimpulha Então Repulha É Pimpulha 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 Eu chamava ela Não sei se letra é meu nome Nossa Eu sou muito burra Ah tá Pimpulha Tá bom Ela é loira Então Eu preciso de uma ajudinha sua Vou falar baixo aqui Porque eu já não me ouvir É que eu tô planejando um plano aqui Que eu preciso Fazer umas coisas ali Eu preciso de uma ajuda aí Você não quer arrancar o braço dele pra mim Não ia fazer um grande favor Ele é muito chato Ele tem que ficar vivo Sabe Esse homem pode perder Muita Deixa ele vir Só Ele só Eu vou te tirar daqui Vem cá Você vai levar ela Tchau trouxa Tchau trouxa Opa Muscada Não Eu ia falar Arpura Mas aí eu lembrei Que eu não respiro mais Então Ah não Só me tirar daqui também A pequena recorre Deixa eu falar com a Pimpulha Eu posso falar sozinho com ela Oi Pode falar de Pimpulha Não vou falar sozinho não Pimpulha Pimpulha Vem cá Pimpulha Só um minuto seu anjo É rapidinho É rapidinho Eu só vou olhar um murro nela É senhor vampiro anjo pra você Vai logo Ô pomba Senhor vampiro anjo Galinha de pena Ô Ô O que que você falou Nada não Não Ele não disse nada não Ô Pimpulha Olha só Eu vou tentar me comunicar com você Isso é fazer tudo que eu falar Fechou lá fora Show Vai lá Vai lá Com a gente Ah Adeus Não queria nem te ver Ih Que A Pimpulha Ela peidou aqui dentro Vai vai Sobe Ai tá Putz Não dá Se não Nossa Que cara Isso foi por você ter me chamado de repouro Seu lixo Mas foi ele Nossa senhora Não quero saber Você que Ah não Pera Esquece Quase falei Perno Vambora Vambora Oh Vem Então Pimpulha Eu só espero que você não esteja mentindo pra mim Que se você estiver trabalhando com o Jotinha Eu vou matar vocês dois Tá bom Amigo Eu sou uma vampira Eu não sou o Pinóquio Eu não minto Ah quem garante que não Ah tem que você é uma Uma vampira bem bonitinha Vem cá Esse sangue aqui tá meio azedo Você tirou ele de onde? Tirei de uma vaca Ah entendi Que coisa ruim O que você falou aí? Você acha que eu Desculpe de longe Não eu disse que eu tava muito deliciosa Não Relaxa 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 Então ó Eu tenho um plano em mente Sabe Eu não sei se eu devo contar pra você Até eu confiar realmente em você Aí eu te conto o meu plano Mas por enquanto Eu quero que você apenas saiba Que eu preciso do Jotinha Mais nada Ok? Pra mim você arrancando o braço dele Deixando ele sem os dois braços Pra mim tá ótimo Oh E Pimpulha Oi Você é bonitinha Você vem sempre aqui? Então moça Eu virei vampira hoje Tipo meu Ah não Pera que eu Não É porque tipo assim O Drácula me prendeu ali dentro Eu bati a cabeça E eu tô com um galo Muito grande na cabeça Eu não tô falando as coisas com coisas Sabe? Ah tá Então sim Tá legal Vem Eu vou te levar Do meu escritório Pra gente tomar um café É muito Sanguinho Ah exatamente Bem Você gosta de sangue de galinha? Não sei Mas essas suas asas aí É muito tendência Você compra ela aonde? Em Paris? Na Polônia? Você não fala Bater malo Já não basta Já tinha me chamando de galinha Agora você vai zoar minhas asas também? Você quer asas adiante? Não é porque tá muito tendência Porque tá chique Sabe? Tipo Ah Tudo bom Olha o cavalinho ali Vamos matar ele junto O que? O cavalo Ai moço Não Deixa o cavalo lá Não bata o cavalo Não bata o cavalo Deixa ele Deixa o cavalo Pai Bata o cavalo Gente Esse povo daqui É muito louco Né? Mastiga de boca fechada Pelo menos Pega um pouquinho Pra você Vamos Vem Vou te mostrar Minha sala No escritório Onde tudo começou Vem Aqui na porta Ah Ah Que sentimento Que é esse? Eu só queria ver Aquela garota de novo Aquela Repolha Piolha Ah Pimpolha É isso Sabe? Eu tenho uma foto dela aqui Gente Seria uma foto Quando ela não tava vendo Ai Ai O que que você tá Conversando comigo? Não Que isso Eu só quero Eu só penso dela Eu quero ficar perto dela A gente vai Bolar esse plano juntos Imagina Eu o rei E ela a rainha do mundo Eu só quero ver Eu só quero ver Eu só quero ver